Isso ficou horrível, não posso mentir Gente, eu vou falar a pior maneira que as pessoas acham que é o correto de corrigir Pessoas que tem o dente mais pra fora E aí, meio que fala assim, sem conseguir fechar a boca E aí, a maioria acha que o dente, ele é muito grande Ah, o meu dente, ele é gigantesco, é muito grande Parece de coelho, como muita gente fala Então, nesse caso, como foi uma trollagem, é claro Esse rapaz não fecha a boca porque o dente sim tá absurdamente gigantesco Mas o que acontece é que algumas pessoas que são classe 2 Que sim, tem os dentes um pouco mais pra fora E na hora de falar também, os dentes parecem que ficam mais pra fora E não conseguem fechar o lábio Acabam tendo o mesmo problema do rapaz desse vídeo aí Mas não porque o dente é grande Sim, porque os dentes da maxila estão mais pra frente, classe 2 E essa impressão errada sobre o dente parecer maior Pode ser explicada pelo objeto que tá mais perto de você Quando você olha no espelho Assim como a minha mão mesmo, pareceu maior quando eu aproximei E quando eu afastei, pareceu menor Assim acontece com o seu dente quando tá mais pra frente Porque o objeto se afastou do seu olhar Então isso tem diversas formas de resolver Não é ali raspando o dente E sim colocando ele pra trás A gente pode usar elástico Pode usar mini implantes ali pra poder colocar todos os dentes mais pra trás Tem várias formas E aí todo mundo depois no final fala É, realmente não era esse o problema O meu dente parece que ficou menor, ficou normal Então tá aí revelado o mito do dentuço Que na verdade não é dentuço Eu tá com a mordida errada Seria assim dentuço se fosse igual o rapaz desse vídeo Mas não Eu tô com a mordida errada Eu tô com a mordida errada